O que é Viroc? Viroc é um termo comercial para designar uma chapa que é um compósito de cimento e madeira, como a gente pode ver esse exemplo na fachada dessa imagem. Na fachada dessa imagem está essa chapa que tem a aparência de um concreto não homogêneo. Ele também tem outras cores, como essa vermelhada aqui que eu estou mostrando agora para vocês. No site da Viroc, do grupo Invest Wood, tem uma série de materiais com apelo estético, como são essas amostras aqui, que tem cores e efeitos artísticos de relevo, e também dossiês técnicos muito ricos de detalhes. Nesse vídeo, a gente pode perceber que o Viroc, além da fachada, pode ser aplicado em forros, mobiliário, revestimentos internos, porque ele é uma chapa que é adequada para todos esses tipos de aplicação, inclusive mobiliário. Aí, no caso de fachadas, ele pode ser aplicado de forma não aderida, sobre uma estrutura auxiliar de madeira, ou de frame, ou de aço steel frame, como mostra a imagem de uma obra de retrofit aqui em São Paulo, sobre uma estrutura metálica. No dossiê técnico, que é muito rico, tem uma série de detalhes para fixação, para juntas ou para tratamento dessas chapas. Tem mais um exemplo aqui de uma obra em São Paulo, que foi um retrofit em uma fachada, inclusive com apelo arquitetônico aí no painel. Essa obra é uma sede comercial de uma empresa em Brasília, que também utilizou o painel Viroc na fachada. E, para finalizar, tem esse estabelecimento comercial também em São Paulo, com aplicação do painel Viroc. Esse vídeo foi oferecido pela Colmex, e saiba mais no nosso canal do YouTube, Alexandre Briggs. Até a próxima!